Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Alfieri, um dos professores aqui do Direção Concursos. E hoje eu vim bater um papo com você, bem rapidinho, sobre esse famoso Enem dos concursos, né, que todo mundo aí está falando. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas oportunidades, quero conversar aí com vocês especificamente sobre o Bloco 3, né, do edital aí do CNU, que saiu recentemente, acabou de sair do forno, tá? Então, dentro dessa novidade no mundo dos concursos, esse concurso nacional unificado, com certeza nós vamos ter excelentes oportunidades para todos os públicos, ok? Basta você analisar o edital e ver aquilo que melhor se adequa àquilo que você busca, às suas necessidades, tá bom? E você pode ter certeza que aqui no Direção Concursos, você terá os melhores cursos, os melhores materiais aí, esperando por você e que vão certamente facilitar, encurtar a tua jornada rumo à aprovação, tá bom? Vamos conversar então um pouquinho sobre o CNU, o Concurso Nacional Unificado, e as oportunidades que a gente pode vislumbrar? Olha só, aqui no Direção, você vai ter algumas assinaturas, que estão com preços aí bem legais, bem interessantes, acessíveis, tudo aí de acordo com as suas necessidades. Você deve saber que para o CNU, você vai ter alguns cargos de nível médio e outros cargos que exigem formação aí em nível superior, tá certo? Então, tudo vai depender daquilo que você busca da sua necessidade. Mas nós temos aí cursos de nível médio, temos a assinatura essencial, temos a assinatura vitalícia, todos aí com preços bem legais, tá? Temos ainda os cursos por blocos, né? Porque como você deve saber, esse edital aí do CNU, ele veio com oito blocos. Dentro aí de cada bloco, nós vamos ter um tipo de conhecimento específico, né? Vamos ter aí alguns temas, digamos assim, afins. Então você deverá fazer aí a escolha do bloco que mais tem, digamos, afinidade com as suas aptidões, com a sua formação. Lembrando que o bloco oito, ele é o bloco aí de nível médio. Então se você não tem formação em nível superior, se você tem apenas o nível médio, você deverá optar aí pelo bloco oito, tá bom? Bom, algumas informações gerais sobre o CNU, que eu acredito que nunca seja demais a gente lembrar, né? Período de inscrição. As inscrições começam no dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro, ok? Muito cuidado aí pra você não perder a data da inscrição, tá certo? Não vai dormir, não vai comer bola e acabar perdendo a data de inscrição. Taxa de inscrição. Veja, a taxa de inscrição, ela depende se você está se candidatando pra uma vaga de nível médio ou de nível superior. Se você buscar uma vaga de nível médio, você vai pagar aí 60 reais de taxa. Se for uma vaga de nível superior, 90 reais. Dada a atual realidade dos concursos públicos, penso aí que são valores acessíveis, né? Pelo menos pra grande maioria das pessoas. Data da prova. A tua prova será no dia 5 de maio. Portanto, você ainda tem um bom período de tempo para se preparar. Claro, né? Não se esqueça. Agora que o edital já saiu, foi dada a largada. Então, agora que nós já temos edital na praça, agora está todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo correndo igual. Mas, como a prova é apenas em maio, né? 5 de maio, você ainda tem um período interessante de preparação. É tempo ainda suficiente para você ir atrás caso você já não estivesse fazendo um estudo pré-edital. Diga-se de passagem, é sempre o mais recomendado. Tá bom? Locais. O CNU, ele vai acontecer em 220 cidades. Tá certo? E ao todo, olha que importante, nós teremos quase 7 mil vagas. São 6.640 vagas no total. Ok? Desse total, nós temos aí algumas distribuições. 5% para os candidatos com deficiência, 20% para candidatos negros, 30% aí dos cargos da FUNAI em cada localidade para candidatos de origem indígena. Tá bom? Mas veja, são quase 7 mil vagas. É uma baita oportunidade. Ok? Bom, aqui a gente tem uma visão temática, né? Uma visão aí separada. Porque essas 6.640 vagas, elas estão distribuídas em oito blocos. Tá bom? Em oito blocos. Blocos temáticos. Então, o bloco 1, nós vamos ter infraestrutura, exatas e engenharias. Bloco 2, tecnologia, dados e informação. Bloco 3, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Ambiental, agrário e biológicas. 4, trabalho e saúde do servidor. 5, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. 6, setores econômicos e regulação. 7, gestão governamental e administração pública. E o bloco 8 é o bloco de nível intermediário. Perceba que as vagas estão distribuídas dessa maneira para cada bloco. Ok? No nosso caso, né, que o foco aí é o bloco 3, o bloco que trata sobre ambiental, agrário e biológicas, nós vamos ter um total de 530 vagas. Tá certo? Um bom número. 530 vagas aí esperando por você. Bom, dentro do nosso cronograma, no dia 10 de janeiro, nós tivemos a publicação do edital, o período de inscrições já falamos, né, vai de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, temos a divulgação dos dados finais de inscrições no dia 29 de fevereiro, a divulgação dos cartões de confirmação em 29 de abril e, finalmente, a aplicação das provas no dia 5 de maio. Lembrando que a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações acontece no dia 3 de junho, sendo que a divulgação final dos resultados ocorre no dia 30 de julho, ok? Com o início da convocação para posse e cursos de formação em 5 de agosto. Então, esse é aí o cronograma que a gente tem do CNU. Agora, repare bem, no bloco 3, que é efetivamente o bloco que nos interessa, você vai ter como temas o tema ambiental, o tema agrário e o tema das biológicas, tá certo? Então, para você que está interessado no bloco 3, quais são os órgãos que compõem esse bloco 3? Bom, aqui nós vamos ter FUNAI, IBGE, MAPA, INCRA, MCTI e MGI. Esses são os órgãos aí que estão participando do bloco 3, que é o nosso bloco aqui de ambiental, agrário e biológicas, beleza? Então, você principalmente que estava esperando aí o concurso da FUNAI, né? A FUNAI aderiu ao concurso nacional unificado. Então, você que já vinha se preparando para o concurso da FUNAI, ela agora está integrando o bloco 3 aí do CNU. É um bloco que exige formação superior, tá certo? Então, exige curso superior. Lembrando que, se você só tem nível médio, o bloco que você deverá escolher é o bloco 8, tá certo? Ah, professor, existe a possibilidade de eu prestar a prova, né, para cargos de nível médio e de nível superior? Não, não é possível, você vai ter que escolher, tá? Por quê? Porque as provas são todas no mesmo dia. Então, não vai ter como você escolher prestar as duas, tá bom? Então, muita atenção aí com esse detalhe. E o número de vagas do bloco 3 é aí de 530 vagas, beleza? Bom, aplicação das provas, nós não temos aí muita dificuldade, vamos ter o período matutino e o período vespertino, tá certo? Período matutino, nível superior, teremos a prova objetiva de conhecimentos gerais, com 20 questões, a discursiva de conhecimentos específicos, nível médio, a prova objetiva com 20 questões mais redação, e no período vespertino, nível superior, prova objetiva de conhecimentos específicos, 50 questões, e nível médio, a prova objetiva de 40 questões, ok? O bloco 3, nós vamos ter como conteúdos programáticos, né, conhecimentos gerais, políticas públicas, desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania, ética e integridade, diversidade e inclusão na sociedade, administração pública federal e finanças públicas. Já no bloco de conhecimentos específicos, ou seja, ambiental, agrário e biológicas, nós vamos ter os eixos temáticos, né, são cinco eixos temáticos. Então nós vamos ter a gestão governamental e governança pública, políticas públicas, vamos ter caracterização da paisagem no meio rural, práticas de produção agropecuária no meio rural, e desenvolvimento sustentável no meio rural, tá certo? Temos aí os cargos e vagas que a gente já conversou, já fizemos aí essa distinção, já fizemos essa segmentação, nosso bloco 3 é um bloco com 530 vagas, tá? As provas também conversamos, olha aqui o duração das provas, que é muito importante, né, aliás, algumas pessoas estão aí um pouco preocupadas com o tempo de duração, né, se vai ser suficiente, mas é algo que você realmente tem que ir preparado, tem que ir atento, né, com essa questão aí do tempo, pra você não se atrapalhar e não ter o tempo como um grande vilão aí da sua prova, tá? O conteúdo programático do bloco 3 também já vimos, né, então aqui nós temos as disciplinas cobradas pros cargos do bloco 3, tá certo? Opa! E os conhecimentos específicos com os eixos temáticos aqui pra você ler um pouquinho melhor, pra você ter um pouquinho mais aí da visão geral. Lembrando que de conhecimentos básicos nós temos 20 questões e conhecimentos específicos 50 questões, tá? Sendo que esses conhecimentos específicos foram divididos aí em 5 eixos, conforme a gente falou agora há pouco, tá bom? Pra resumir, né, fazer um resumão das principais informações do CNU, a banca é a Sesgran Rio, como a gente já sabia, né, banca Sesgran Rio, vagas no total são 6.640, mais cadastro reserva, temos aí diversos cargos, né, muitas oportunidades interessantes, escolaridade, temos cargos de nível médio e superior, no caso do bloco 3 é só nível superior, né, se você tem nível médio apenas, você deve optar pelo bloco 8. Salários podem chegar até 22.921, né, quase 23 mil reais, então são muito atrativos, né, esses salários. Período de inscrições, taxas e data de prova. Então muito cuidado, pessoal, pra você não perder as inscrições, não perder a prova, se programe direitinho, tá bom? E com isso a gente terminou aí o nosso rápido bate-papo, onde a gente conversou um pouquinho sobre o CNU, sobre o bloco 3, né, você deve continuar firme aí na sua preparação, se você já vinha estudando, principalmente as matérias ambientais, pra quem não sabe, eu sou professor de Direito Ambiental aqui no Direção, então já vinha preparando aí a galera com uma série de aulas, conteúdos, materiais voltados aí na preparação do Direito Ambiental, e você deve seguir firme aí na tua preparação, porque com certeza você conseguirá aí uma vaga e fique tranquilo, porque o Concurso Nacional Unificado, ele não é uma novidade apenas pra você, né, todo mundo tá na expectativa, todo mundo está aí ansioso, um pouco apreensivo, porque realmente é uma coisa nova, então é natural a gente ficar com um pouquinho de medo, ah, não sei como vai funcionar, não sei como vai ser a prova, mas tenha calma, porque com certeza tudo vai dar certo, você aqui no Direção vai ter um material de primeira qualidade que vai com certeza contribuir aí pra sua preparação, além, é claro, de um time de professores super bem preparado e super engajado pra conseguir fornecer pra você todas as informações necessárias e essenciais porque você precisa, tá bom? Mas fica tranquilo, fica tranquila que você está fazendo a sua parte, confie, siga firme nos estudos, tá? Não se preocupe, faça a sua parte que você chega lá e no que eu puder ajudar, estarei aí torcendo por você e estarei à sua disposição, tá bom? Pessoal, um forte abraço, bons estudos e a gente se vê aí nos cursos, tá bom? Até mais!